O que é o Flamengo? O Flamengo contra o Criciúma. E a gente tá rodando imagens do Felipe Luiz à frente do Flamengo. Como eu disse, é um cara que já tá com a vida ganha nesse ano, em termos de conquista, daquilo que tinha que entregar, e tá projetando o que vai fazer no ano que vem. Ele tá a dez jogos sem perder, seis vitórias e quatro empates, e hoje eu tenho certeza que o Flamengo vai tentar fazer o jogo mais digno e forte possível. Não há dúvida. Esse é o jeito o Felipe Luiz de ser. A questão são os desfalques que ele tem, que são muitos. Ele não vai ter o Rossi, o Léo Pereira, o Alexandre, o Dela Cruz, o Gerson. Sem contar a Rascaeta, Vinha, Cebolinha e Pedro, que estão fora da temporada. Então, o Flamengo cheio de problemas. O Gabigol não tá entrando nem um desfalque mais na saída, né? Cara, é que o Gabigol, ele tá pendurado. Mas é a realidade, né? Ele tá pendurado e aí não joga hoje pra poder jogar com certeza, porque a gente sabe que o Gabigol gosta de um cartãozinho. Então, pra não ter o risco do Gabigol... Não dá pra deixar ele nem no estádio, você sabe, né? Ele não pode viajar. Exato. Ele não ter o risco de ficar de fora do último jogo dele. Agora, é um time com muitos desfalques. Ainda assim, você olha o elenco do Flamengo contra o Criciúma. E é claro que o Flamengo tem melhores jogadores contra o Criciúma, que joga a vida hoje. O Criciúma hoje tem que ganhar o jogo, né? Coloquemos, por favor, lado a lado as prováveis escalações. Ah, e eu tô muito curiosa pra poder ver... Assim, a diferença vai ser enorme, né? Mesmo com os desfalques ali, é um baita time do Flamengo, especialmente porque conseguiu fazer uma janela no meio do ano pra reforçar a equipe, por conta de muitas lesões, né? O Michael, o Plata, o Alcaraz, eles compõem muito bem esse grupo. O Everton Araújo, pra mim, ele já é uma realidade. Acho que ele vai... Ele é titular hoje do Flamengo, pelo que ele joga. Aí pode ter outras discussões ali sobre o Pulgar, enfim, a composição desse meio campo. Mas é um elenco que é muito mais robusto do que o Criciúma. Só que o Criciúma tem muita força impulsionado pela sua torcida. Então, acho que vai ser um jogo de muita disputa, especialmente disputa física. O Criciúma não vence a sete jogos e hoje precisa ganhar de qualquer jeito. Precisa ganhar de qualquer jeito. E é uma equipe... Por isso que é tão duro, né? Acompanhar a caminhada dessas equipes que não têm condição financeira pra fazer uma janela de impacto no meio do ano. Porque aí é que a gente começa a ver a separação do joio e do trigo no Campeonato Brasileiro. Olha que dado, Jéssica. Venceu duas vitórias. Venceu só duas partidas. Nos últimos 13 jogos. Nos últimos 13 jogos. E fez apenas 10 dos últimos 39 pontos possíveis. Porque aí... O que acontece nessa hora do campeonato? Equipes como Criciúma e Juventude, né? Outras equipes também que não têm esse poder aquisitivo. Eles começam a enfrentar equipes que se reforçaram. Eles não conseguindo se reforçar. Eles têm que lidar com o mesmo elenco lá do início do ano. E vão enfrentar equipes que se reforçaram. Também, né, Jéssica? Focado só no Campeonato Brasileiro. Também tem isso. Consegue colocar mais vezes os titulares pra jogar. Mais descansados. Mais bem treinados. E aí existe uma disparidade técnica, cara. É normal isso. Eu só acho que o Felipe pode dar mais oportunidades ao Matheus Gonçalves do Flamengo nessa reta final. Tem entrado sempre muito bem no time. Acho que hoje é um jogo pra ele, inclusive. Bota a classificação do Campeonato Brasileiro. Vou explicar um pouco mais sobre a situação do Criciúma e do Bragantino, que podem ser rebaixados nessa rodada. Então, assim, o Criciúma perdeu o jogo. O Fluminense vence o Cuiabá amanhã. Acabou. O Criciúma tá rebaixado. O Bragantino empata o jogo. O Fluminense vence. O Bragantino não alcança mais o Fluminense no número de vitórias. O Bragantino é rebaixado. Agora, o Criciúma pode também sair da zona do rebaixamento, vencendo o jogo. E o Fluminense perder na manhã do Cuiabá. É o que tá em jogo nos times que estão a uma rodada de sair ou entrar no Z4. Lembrando que o Criciúma e o Bragantino se enfrentam na última rodada, né? Sim. Importante de lembrar. Se o Fluminense empatar, o Criciúma passa também, não é isso? Criciúma é igual no número de vitórias e o saldo melhor. Vai passar no saldo. Vai passar no saldo. Isso aí. Exatamente. Não, o saldo do Fluminense é melhor. Ah, não. Ele é errado, verdade. Menos oito é menos oito. É, o saldo tá... Eu confundi a linha, perdão. O problema do Criciúma é... Tem que perder o jogo o Fluminense. É esse. Tem que se defender bem. É um time que até produz, até cria, mas defensivamente é muito frágil. E como disse o Conrado, caramba, olha Galo. Que fácil, hein? O time que...